O rap pede socorro, é vítima de escravidão Cansado de ser usado, sem beneficiação Transforma pro bem ou pro mal, meu irmão Eu escolhi fazer o rap que estende a mão Minha roupa não é de grife, ouço o Jimmy Cliff Falo de um jeito que até penso que sou hippie Não tenho melhor flow, speed flow, agenda pra show Faço interação, hey ho, mas importa ser servo do eu sou Não bato cabeça, mas já curti rock'n'roll Na era Guns N'Rolls, em Red Hot Skid Row De calça larga, nunca é de calça riada Tiro as pedras do sapato para não seguir dando mancada Na contramão dos que buscam sucesso com polêmica Minha letra é saudável, não contém rima anêmica O santo espírito, inspiração me dá Não preciso apertar um pra me achegar adiar Não bebo, pois não preciso de álcool pra me encorajar Não sou do tipo que paga pra vacilar, se embriagar Falo o que quiser falar Coragem vem de berço pela sinceridade Eu sei que vou pagar Não é porque vim do gueto que vou pagar de bandido Meu orgulho é trabalhar e nunca ter me envolvido No que difere o ser humano é a estatura, massa E não o tom da pele, sua crença, sua raça O homem de verdade sabe dar valor A figura feminina que também o gerou Rap é rap, em mãos erradas usada pra blefe Homem honrado não teme ser submetido a teste Rap é rap, e pouco importa se trap ou boom bap A treta é o conteúdo que o rap ou submete Rap é música, e antes de se iludir Reveja seu conceito de artista pra não sucumbir Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de bam 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 sendo um MC snob Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de Don Juan se o príncipe tá mais pra frog Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de bam 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 sendo um MC snob Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de Don Juan se o príncipe tá mais pra frog Sei muito bem ser agressivo sem dar um socão Impactar nas palavras sem dizer um palavrão Não marco touca, Jesus não é estampa de roupa Mas em vão, vive na boca dos moleques, vida louca Não revido provocação por medo de mim Todos sem exceção podem desenvolver o seu lado ruim Não pago de riquim, blim, blim, ostentando enfim A crise é no Brasil e também chegou até mim Não sou melhor mas Deus me ajuda a melhorar Quem vive no chiqueiro quando limpo sempre volta a se sujar Tem muita gente boa produzindo o que é ruim Tem muita gente massa e passando por bonzinho Tenho família, o meu quintal é a rua Onde a realidade é mesmo nua e crua Quanto assunto pra abordar, gente pra ajudar E o rap com discurso hipócrita fingindo resgatar Sai pra lá, quem não a junta espalha Estilo Dona Florinda, não se junte com essa gira Não marque na minha frente pois nada vai sobrar Quando passar por cima o meu solado Eu vou limpar Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de bambambã sendo um MC snob Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de dom ruas se o príncipe tá mais pra frog Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de bambambã sendo um MC snob Minha rima é pobre, meu coração enorme Não pago de dom ruas se o príncipe tá mais pra frog Eu domino a arte do meu jeito E pela velha escola eu tenho o máximo respeito Quer ser a voz do povo? Então faça direito E não apenas beats pesados com graves batendo forte no peito Os rappers de hoje só rimam caô e pilantragem Se foi os tempos do saudoso sabotage Quem não foi influenciado por notórios B.I.G Gangsta, Paradise, Eculio e Tupac O entretenimento cresce a base de fermento Se encheu de masterchef tirando a receita do fornantes do tempo Concordo que do rap sai o seu sustento Desde que não banalize e vulgarize o movimento Palavras como fumaça assoprada, vomitada Fisiologicamente expelida, espalhada Chega de cantar mentiras, inventar história de vanglória Sem humildade não representará a vitória Autenticidade, originalidade são qualidades Herança que inobrece minha personalidade Somos todos adultos, mas já fomos crianças também Influenciáveis e hoje influenciamos alguém Os maus exemplos, outros exemplos do bem Príncipe Javi, em nome de Jesus, amém